A Anastasia Newkin, dos Estados Unidos, vai ser a próxima atleta. É uma das candidatas aí, sempre que ela participa, é uma das candidatas à medalha. É uma atleta muito forte, ela não competiu no individual geral, porque ela não competiu solo. Então, no primeiro dia de equipe, ela não fez a série de solo. Então, ela não poderia se classificar para o individual geral. Ela está mais escala, eu acho, né? É, então. Foi prata, agora há pouco, nas assimétricas, sofrendo a queda, inclusive. Isso, uma entrada bem simples, de valor B. Isso é uma atleta bem segura, estilosa. Flick, layout, mortal, esticado. Então, ela faz uma série com uma ligação ainda, uma série acrobate, ainda ganhou ligação. O giro perfeito, que é feito com a perna esticada para ganhar mais pontos. Um mortal lateral, que ela teve um pouquinhozinho de desequilíbrio, mas super bem executado. E sonode, que se chama esse exercício, envolve com pirueta, era para ser seguido, mas que ela sentia um pouco de desequilíbrio. Iber sem as mãos, salto arqueado, quando o atleta realiza algum salto, que tira a visão da trave e passa a cabeça para trás, quando volta é bem complicado. Então, esses exercícios, o que ela acabou de realizar, são exercícios que valem bastante pontos. Ela tira o ângulo de visão da trave. Ela tem um ritmo de série muito bom. Parece bem tranquila, realizando a série. Vai para a saída agora. Isso. Rondada dupla e meia. Ela cumpriu todas as exigências. Essa dupla e meia é um elemento de valor D, que é exatamente o valor necessário para que se termine um aparelho. Então, pô, é lindo de morrer essa série. Bem firme, bem executada e com um valor de partida muito alto. Nessa ligação aí, ela ganha muito ponto. Então, ela já vai ficando segura para realizar o resto da série. Iber sem as mãos. Como se fosse uma ponte para frente, sem as mãos. E a saída. Você pode perceber que ela não cruza as pernas.